É o astro que me ilumina, nem tem pérdidas da vida, a luz que emanas fascina, pois guia-me quando me sinto perdida, estranho, cada passo por ti dado, pois não, tenho estado a teu lado, não quero ser a sombra, mas o escudo, que te ajuda neste mundo tão atribuado, que com a tua escrita às vezes tão complicada, vai abrigendo o vazio de uma quase peça teatral, onde desejo ser protagonista, guisarda, de uma história sem igual. Tchau. 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 Tchau.